Vamos saber mais informações com a repórter Manuela Braga. Vou falar com a Manu. Boa tarde, Manu! Manu, teve gente presa aí nessa operação ou não? Teve sim, Márcio. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Ao todo, foram 11 pessoas presas, foram cumpridos mandados tanto de prisão quanto de busca e apreensão. E essa operação, ela se concentrou ali entre os bairros Couto Fernandes e Bela Vista, uma área muito específica da cidade. Por isso, pra falar mais a respeito desse assunto, está aqui ao meu lado o delegado titular da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, o delegado Alisson. Delegado, vocês já vinham há algum tempo investigando esse grupo? Boa tarde, Manu. Boa tarde. Exato. É uma investigação que resultou numa operação da Polícia Civil através da Draco. Uma investigação que já dura cerca de quase um ano. Essa investigação tinha como escopo desarticular uma célula de um grupo criminoso carioca com atuação aqui no nosso estado. E hoje, nas primeiras horas da manhã, as equipes foram direcionadas para buscar dar cumprimento a 16 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão preventiva no contexto dessa investigação. Agora, a atuação dessas pessoas que foram presas, o que se tem dentro da investigação desses crimes que eles viriam cometendo? Sabendo que, por si só, está em uma organização criminosa, já diz que é crime. Exatamente. Como você bem mencionou, Manu, as investigações caminham no sentido de vincular essas pessoas à organização criminosa, o crime de integrar a organização criminosa, tráfico, associação para o tráfico, além de posse ou porte irregular de arma de fogo. Sabemos que esses grupos criminosos atuam de forma violenta e se valem desse material tanto para capitalizar dinheiro, como é o caso do tráfico de drogas, como para se estabelecer nos territórios de forma violenta. E aí é o caso das armas de fogo. A gente tem algumas imagens, né, aí do momento em que os policiais estão buscando por essas pessoas já, né, muito cedo. As operações são sempre muito cedo da manhã, os policiais já levando algumas pessoas, nós estamos mostrando aí para vocês. E também temos algumas imagens de materiais atendidos. Delegado, a operação, ela ainda está em andamento, vocês ainda estão contabilizando tudo o que foi atendido, mas do que a gente tem aí, eu estou vendo droga, enfim, o que a gente tem mais? Isso, a operação, ela está em andamento, né, até o momento nós realizamos 11 capturas, nove delas no contexto da operação policial de duas pessoas já recolhidas no sistema penitenciário e sete pessoas que estavam em liberdade, além de duas outras prisões que foram efetuadas numa situação flagrancial durante a operação policial. Pois é, e é importante a gente esclarecer esse flagrante, né, que aconteceu durante a operação, porque os agentes de segurança, enfim, estavam para a operação, mas estavam na rua para qualquer coisa, como sempre é, a gente de segurança, né, sempre está preparado para agir. Não foi diferente nesse caso, porque os policiais civis tiveram que intervir em um assalto a ônibus hoje cedo. Como foi isso, delegado? Exato, já nas primeiras horas da manhã, quando iniciávamos a operação de morte, que denominamos essa operação, enquanto os policiais se deslocavam até o endereço ao qual cumpririam o seu trabalho, se depararam com um assalto a coletivo, né. Então, o motorista pediu socorro às viaturas policiais, foi feita a imediata intervenção por equipes da Polícia Civil, dois indivíduos foram presos em flagrante, justamente na hora que já estavam tentando fugir com os pertences das vítimas, foram presos pela Polícia Civil e os bens foram apreendidos e restituídos aos seus donos. Ou seja, em duas situações, vocês foram para uma, acabaram pegando a outra, mas é fato, a polícia, né, conseguiu aí tirar 11 pessoas de circulação e o material que vocês conseguiram arrecadar hoje durante a operação vai ser periciado. Exato, a operação avisou desarticular um grupo criminoso carioca, como já havia mencionado, mas também ela garantiu, né, a presença policial, que também é uma estratégia de segurança pública, garantir a presença da polícia nos territórios para justamente evitar crimes como esse, devolvendo ao cidadão tanto os seus pertences como o sentimento principal, que é a sensação de segurança. Os materiais que foram apreendidos, eles serão periciados, serão analisados, eles configuram a materialidade também dos crimes em apuração e certamente eles renderão outros frutos investigativos. Isso, agradece, né, a atenção do delegado, é isso, viu, Márcio, a polícia, né, deflagrou a operação muito cedo, conseguiu tirar de circulação pelo menos nove pessoas diretamente ligadas aí, né, à investigação que já estava em curso, mas no andamento dessa operação interviu também nesse assalto acolativo, conseguindo aí prender, né, outras duas pessoas. E detalhe, viu, não foi qualquer flagrante, também não foi qualquer prisão, porque eles foram bastante destemidos, né, teve que ser uma ação bem enérgica por parte dos agentes de segurança, porque eles chegaram a atirar nas composições da polícia civil. Enfim, trabalho feito de maneira completa, tanto na operação, quanto na intervenção feita hoje pela manhã na Avenida João Pessoa. Eu retorno com você, Alessandro. É isso, Manu, parabéns aí ao delegado, agradeço ao delegado a atenção e parabenizo todas as equipes aí, né, que todo mundo trabalhou aí de manhã, que se multipliquem essas ações aí por todo o Estado, né. A gente precisa de mais operações como essa, né, quando o bandido está achando que está tudo bem com ele e de repente de manhã cedo a polícia chega batendo na porta. Quem é? Bora, meu filho, abre a porta, chegou a tua vez. Então tá aí, é isso que a gente quer que aconteça, né, de muitas vezes, né, a polícia precisa fazer isso e precisa mostrar, mostrar o que está fazendo, né, para que as pessoas tenham ali aquela sensação de que a polícia está na rua. Às vezes a polícia está nas operações e as pessoas acabam não sabendo que isso está acontecendo. Mas tá aí, é desse tipo de operação que eu gosto. Investiga, 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 aguarda, vamos para cima quando? Da manhã de manhã, chama todo mundo, acorda, os policiais chegam de madrugada para a operação, cada um recebe ali no briefing a sua missão e aí, meu amigo, vai para cima e o bicho pega. É desse jeito aí que a gente gosta de ver e é essa a resposta que o povo cearense quer. Parabéns aí aos policiais.